Sornosa ou Douglas? Vamos ver quem bate. Naldo está praticamente no meio do gol. Autoriza o juiz. Sornosa no capricho! Gol! É do Fluminense! Sornosa! Calazans, Douglas. Olha como o Fluminense troca passes com tranquilidade. Mola na entrada da área. Júnior Sornosa bateu para o gol! 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 É do Fluminense! Sornosa de novo! Bola volta para Sornosa. Toca para o Marcos Júnior. Está valendo. Posição legal. Marcos Júnior levanta. Fechado. E outra vez Edson tirou. Reclamação lá de Pênals. O Henrique estava no chão. O jogo segue. Léo tocou. Vem uma bomba do Sornosa! Gol! O do Fluminense! Sornosa cabeça 20. Jones. Marquinho. Olha o Sornosa. Ganhou o botão na frente com cara a cara. Sornosa! Gol! É do Fluminense! Sornosa! Tenta o toque mais atrás. Wendel dentro da área. Busca espaço para a finalização. Olha a movimentação do Sornosa! Gol! Do Fluminense! Escapa com a bola dominada. Cortou para o meio. Gustavo escapa. Sornosa! Gol! É do Fluminense! Sornosa! 2 e as datas para o confronto na terceira fase. Olha o atalho. E olha o Sornosa. Que bola do perro. Sornosa toca a música! É show tricolor! Gol! Ayrton Lucas ou Sornosa? Sornosa! Gol! É do Fluminense! Júnior Sornosa! Sornosa! Pé direito na bola. Vai experimentar um chute cruzado! Gol! E a torcida joga com o time. Sornosa tentou o Olímpico! Gol! É do Fluminense! É golaço de Sornosa! Júnior Sornosa! É gol Olímpico! É golaço! 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 É golaço!